Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar uma hack aí, uma hack curta Mario goes to Wendy's Mario vai na casa do Wendy, eu acho que é isso aí Eu não tô errado, eu tô certo Dilma Rousseff E por que quem não está Errado tá certo E quem tá certo não está Errado Então vamos lá É uma hack 1 Ué, mas tá tudo aberto aqui, pô Não entendi agora Não era pra tá tudo fechado, vamos ver o que tá escrito aqui Tem uma lua ali Vou pegar essa lua aqui Já ganhamos 3 vidas Começamos aqui já na floresta da ilusão Só que eu não entendi porque que tá tudo aberto, é tão sem graça quando tá tudo aberto Parece que a gente não tem um desafio de abrir a fase Bom, vamos começar aqui então Vamos começar aqui da esquerda pra direita Padrão normal, mas os padrão normal aqui é sempre mais difícil que o normal Nunca entendi isso aqui Padrão normal A gente entende que Olha só Olha só A gente entende que É normal Do jeito que é o jogo original Porém, isso não ocorre Ah, você tá de brincadeira, velho Agora eu matei Pra não correr o risco de morrer de novo Eu fiz uma pausa aqui Parece que tem que falar que isso aqui é normal Já a primeira fase Falar que isso aqui é normal O que eu vou ter que fazer aqui? Eu acho que eu vou ter que Rapaz Vamos pegar o trampolim aqui Eu acho Eu vou ter que falar que isso aqui é normal Que se dane Que se lasque Eu matei meu pai a soco pra jogar isso aqui Olha Voltamos E vamos ver o que tem aqui Lá não vai Tudo fecheado É tipo um labirinto, né? Vamos ver o que tem aqui Ah Sabia o que aconteceu Morrimos Mas passamos bem Aquele save state Vamos ver aqui Agora o que é o mais difícil Pulo aqui Tem umas Mãs madeiras ali na frente Ah, tava precisando, hein? Tavamos precisando disso aqui Ah O que eu tenho que fazer? Eu preciso que eu tenho que pular de galho em galho aqui É Me parece que é isso Pior que agora não tem como pular aqui Rodando Ai Nossa, não sei como que eu fiz isso agora Foi meio que na cagada Morra o infeliz Bichinho do Jan Ah Voltamos Ah É que enfim, louco É que nem ter fim Mas isso aqui É estranho que não abre nada É estranho que não abre nada Acho que no mesmo No mesmo nível da outra Pelo jeito Colocam lá Dificuldade padrão Olha Dificuldade padrão Isso aqui pra mim Isso aqui pra mim é Kaizo Já, né? Ah Pode ser agora Beleza Beleza É É Parece que isso aqui tá mais fácil que a outra, né? Pelo menos aqui no começo Vamos ver Quando avançarmos mais Ah Ah Tchau, tchau. O tempinho está acabando. Eu acho que dá para ir por baixo ali. Vamos ver. Não, acho que não, hein? Essa por incrível que pareça está mais fácil que a outra. Por incrível que pareça. Por isso que é ruim ser. Está tudo aberto que você não sabe aonde está indo. Vamos acertar a interrogação. Aí você pensa que tem alguma coisa. Não tem nada. Ui. Rapaz. Agora eu posso fazer isso aqui. Eu acho que não vai ter nada também. Tem uma plantinha ali. Ainda não. Eis. Escolar o trigo. Não, sim. Eu não. Ah. Tudo isso por causa de uma Dragon point? Eu não sei. Ai, uuuh, rapaz. Uuuh, bena testa. Gugumelo? Não. Falta um casco para eu jogar ali. Aqui tem. Ué, sumiu? Ah, você está de brincadeira comigo. Voltamos. Ah, um Yoshi. Um Yoshi vermelho. Vem que vem que eu quero usar você para eu pular no cima. Ah! Puxa vida, velho. Trolou legal agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar um save aqui antes de ver o que está escrito aqui. Bom, é isso aí. É, música de caverna para um lugar que não é caverna. É, o cara que criou a hack também foi ele que criou nele que coloca a música que ele quiser. Opa! Opa! Pegou com uma bala. Ah, tira. Primeiro coisa. Não vai tirar. Tem que fazer um teste se eu pular um bala ou não. Ai, rapaz. O que eu fui fazer? Agora que ele desespera para pegar o Yoshi, a gente acaba morrendo. Certo. Deve ter alguma coisa aqui. Tchau.